Oi gente, abençoado seja o dia de cada um de vocês. Bom, hoje eu estarei fazendo aqui para vocês um bolo de fibra. Fica delicioso esse bolo, gente. Mas antes, vocês pré-aqueçam o forno de vocês, tá? Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nessa deliciosa receita. Só um minutinho. Bom, para essa receita nós vamos estar precisando de seis potes de iogurte desnatado, né? Aqueles pequenos, tá gente? Doze colheres de sopa de aveia em flocos, flocos médio, tá? Seis colheres de sopa de farelo de aveia. Nós vamos estar usando a aveia e o farelo de aveia. Seis colheres de sopa de farelo de aveia. Seis ovos com a clara separada, tá? Então aqui nós temos seis gemas. Meia xícara de chá de adoçante culinário é opcional, tá? Quem quiser colocar, coloca. Quem não quiser colocar, não precisa colocar não, tá bom? Uma colher de chá de fermento biológico. E uma colherzinha de café. Eu estou colocando duas, tá gente? De essência de baunilha, porque eu gosto muito de baunilha. E há seis claras em neve, tá? Eu já bati aqui pra adiantar. Bom, vamos para o nó de preparo. Ô gente, hoje a barulhada aqui não é de prédio, não é de construção não. É a minha escalopecita hoje. Vocês desculpem aí, porque hoje ela tá doidinha. Mas isso é tudo brincadeira delas, viu gente? Elas não são maltratadas não. Bom, numa bacia nós vamos estar colocando aveia, o farelo de aveia, o adoçante. Na verdade, nós vamos misturar aqui tudo. A essência de baunilha, as seis gemas, O fermento biológico não é o químico, tá gente? É o biológico seco. E agora nós vamos estar misturando também o iorgute desnatado. Agora, por último, nós vamos estar misturando as claras batidas em neve com uma pitadinha de sal, tá gente? Nas claras aqui na hora que bater, tá? Então, vamos lá. Bom, prontinho, tá misturadinho aqui, ó. Bom, agora nós vamos tá pegando uma forma, eu vou tá colocando nessa forma aqui, eu untei ela com um pouco de óleo de coco, tá? Porque é a primeira vez também que eu tô usando ela, viu gente? E ele rende, a forma tinha que ser grande mesmo. Prontinho. Agora eu vou tá levando ao forno médio por uns 30 minutos ou até assar. Na hora que ele ficar douradinho, pode saber que ele já tá pronto. Aí vocês fazem o teste do palito, tá? Assim que ele estiver pronto, eu volto aí com vocês. Prontinho. O meu ficou 35 minutos, tá gente? Ele murchou todo. E não foi muito fácil pra mim desenformar ele não, porque eu ainda desenformei ele meio quente, né? Então não foi muito fácil pra mim não, mas ele fica meio torto. Vamos ver como é que ele ficou, né? O sabor dele, né? Se ficou realmente gostoso. Que aí vale a pena. O cheirinho tá muito bom, gente. Muito bom. Por causa da... A baunilha, né? Delicioso. O cheirinho é muito bom. Aqui, gente. Também a massa é meio cremosa, né? A massa desse bolo é meio cremosa. Vamos lá então experimentar. Gente, delicioso. Delicioso mesmo. Hum. Delicioso. Nossa, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas é isso aí, gente. Gente, eu só não vou comer mais, porque tá quase o meu horário de almoço aqui. Mas é isso aí. Que realmente ficou muito gostoso. Vocês podem fazer, que vocês vão gostar. Vocês vão adorar. É um bolo de fibras, né? É... Pura fibra aí. Muito bom mesmo, tá? Bom, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo no WhatsApp de vocês. Compartilha esse vídeo no Face de vocês. Vai ter muita gente que vai ver essa receita aí. É só fibras. É um bolo de fibra. Delicioso. Vai anotar e vai fazer com certeza. Tá bom? Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa receita minha. E se você gostou, deixe seu comentário. Deixe um comentário aqui abaixo do vídeo. Não esquece de deixar um joinha aí pra Rosi Ruas, não. Deixe um joinha aí pra mim. Muito bom pra mim. Muito bom meu canal. Beijos no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima receita. Tchau, tchau.